Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Talvez se você tem pelo menos mais de 40 anos, você já tenha ouvido alguma vez uma canção que diz assim É preciso amar como se não houvesse amanhã. Eu tenho uma palavra de Deus para você e essa palavra vai te fazer lembrar sobre essa estrofe, sobre essa canção e vai trazer um ensinamento não para o amanhã, mas para o hoje. Para isso, eu quero convidar você agora a ficar bastante atento porque Deus tem uma palavra para o seu coração. E essa palavra pode ser bênção não apenas na sua vida, mas na vida de muitas pessoas. E você pode ser instrumento de Deus para compartilhar agora essa palavra. Por favor, pare o vídeo, compartilhe com mais pessoas, dá o seu joinha, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário. Como é bom quando você deixa um comentário aqui. Muito obrigado por você que já tem comentado sempre, tá bom? Você já é membro do nosso canal? Já é assinante do canal Jesus Me Defenda? Que bom. Se você ainda não é, saiba que com uma pequenina quantia você pode ajudar muito o nosso canal. Clica no botão Seja Membro, tá bom? E se você precisa de bíblias ou livros, lembre-se que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, no box de informações, o link das livrarias Família Cristã. Lá você pode adquirir bíblias ou livros cristãos com o menor preço. E agora eles estão com clássicos da literatura mundial com preços a partir de R$ 9,90. Vale a pena dar uma olhadinha lá, tá bom? Hoje é sexta-feira, dia 13 de março de 2020. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua bíblia no livro de Provérbios, capítulo 6, versos 6, 7 e 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e se sábio, a qual, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Essa palavra começa de uma forma assim que dá a impressão que o autor quer nos chamar atenção mesmo e de forma enérgica, imperativa, dizendo vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas eu quero dizer pra você que essa palavra não é pra simplesmente te chamar atenção e dizer que você é preguiçoso. Não, 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 não. Essa palavra, antes de mais nada, ela é um convite à sabedoria. Especialmente porque essa palavra é atribuída ao homem que recebeu uma sabedoria sobrenatural, Salomão. Ele recebeu essa sabedoria do Pai da Sabedoria, do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, vale a pena prestar atenção naquilo que esse homem disse. E como disse, essa palavra é um convite à sabedoria, porque aqui ele vai usar a comparação de um pequeno inseto, mas que se torna grande aos olhos de Deus, pela forma com que este inseto desenvolve o seu viver. Pela forma como este inseto consegue espalhar beleza por onde passa no que se diz respeito à disciplina, organização e trabalho. Talvez você olhe para uma árvore e vê lá umas folhas todas esburacadas, comidas pela formiga. Talvez você pode olhar e falar, nossa, que feio. É, se olhar pela beleza da folha, vai parecer feio. Mas aquela folha foi devorada por formigas que, cortando em pequenos pedaços aquela folha, ela carrega e guarda para quando o inverno chegar. E sabe a coisa mais linda nisso? É que boa parte daquilo que ela guarda não é para ela, porque ela não vai sobreviver até a chegada da outra estação. A sua vida é muito curta, então o que ela faz ali é para aquele que vem depois dela. Isso é uma lição para nós. Não viver a vida como se simplesmente não houvesse amanhã. Como disse, tem uma canção que diz, é preciso amar como se não houvesse amanhã. Para amar, você ama como se não houvesse amanhã mesmo. Ame bastante hoje, mas para viver, a gente tem que se lembrar que haverá um amanhã. Enquanto Cristo não voltar, sempre haverá um amanhã neste mundo. E quando Ele voltar, haverá um amanhã eterno, no céu ou no inferno. A escolha é tua e você pode fazer isso hoje. Como disse, esse texto é um convite à sabedoria, mas não apenas isso. Ele também é um convite para que eu e você sejamos proativos. O que é isso? Ser proativo. Tem pessoas que só trabalham quando você manda, não é? Tem pessoas que estão vendo que tem algo a ser feito, tem um trabalho a ser feito, mas enquanto você não chega e fala, fulano, faça isso. A pessoa proativa é o inverso disso. A pessoa proativa, você não precisa ficar mandando, você não precisa ficar forçando ela, estimulando ela para trabalhar. Pelo contrário, é uma pessoa que tem iniciativa. Se ela vê algo fora do lugar, ela já vai lá e arruma. Se ela vê algo que precisa ser lavado, ela lava sem que você fale. Eu e você somos convidados a ser assim. E se nós formos assim, nós vamos estar imitando a formiga, porque a palavra diz que a formiga, ela trabalha mesmo sem as ordens de um chefe, de um superintendente, de um governador. E ela faz a sua provisão, a provisão do seu mantimento no verão. Ela junta tudo para quando chegar o tempo do inverno, ela já ter lá o alimento pronto, guardado, armazenado, numa época em que vai ser mais difícil. E isso nos convida a aproveitar as oportunidades do hoje, lembrando sempre da instabilidade da vida humana. Porque hoje nós podemos trabalhar, amanhã não sabemos. Não sabemos se nós vamos ter amanhã a mesma saúde que nós temos hoje, a mesma disposição que temos hoje. Por isso é preciso viver hoje, fazendo com que o amanhã seja melhor. Agora, não viva hoje como se não houvesse amanhã, porque haverá um amanhã eterno. E para que nós possamos passar esse amanhã eterno ao lado de Jesus, nós precisamos estar aliançados com ele hoje, porque senão nós vamos para a perdição eterna. E duro será este lugar. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o convite do nosso Senhor é para que nós estejamos abraçados com Jesus, vivendo a vida de forma maiúscula e de forma a glorificar o nome do nosso Senhor. E para isso, eu quero convidar você a observar o exemplo da formiga, essa trabalhadora, essa operária que se esforça para guardar provisões. Isso é sabedoria, porque às vezes hoje temos oportunidades que amanhã não teremos. E falando em oportunidades, hoje é o dia de você ter Cristo como seu Senhor e Salvador. Não perca essa oportunidade. E para que você não perca, eu quero orar para que Deus te dê força e sabedoria e disposição para se decidir por ter uma vida ao lado de Deus hoje. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, infinita misericórdia, eu agradeço por essa palavra, pela Tua direção, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Muito obrigado, meu Deus, porque diariamente o Senhor tem nos dado direção. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estendido a Sua mão e operado milagres na nossa vida. Eu te agradeço por cada uma das pessoas que me acompanham agora e peço que o Senhor opere milagres na vida de cada uma delas. Peço que o Senhor cuide de cada uma delas. Peço que o Senhor as surpreenda com os Seus sinais, com as Suas maravilhas e que cada uma dessas pessoas esteja aliançadas contigo, meu Deus. Que elas possam desfrutar da Tua bênção, da Tua provisão, do Teu cuidado, do Teu amparo e que assim elas possam glorificar e exaltar o Teu nome em todo tempo, em todo lugar, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça milagres na sua vida. Eu vou deixar a indicação de mais um vídeo para você ver, se você tem um tempinho. Não esqueça de apertar o like, aperta o joinha aí, compartilha a nossa palavra, deixe o seu comentário. É muito importante que você comente, tá bom? E se você tiver tempo, clica aqui para você ver esse vídeo que vai abençoar a sua vida. Fique com Deus. Estou indo com Ele também. Fique com Deus.